Nesta sexta-feira, o governador Renan Filho participou da abertura do Seminário de Direito Administrativo Moderno na sede do Tribunal de Justiça de Alagoas. No evento, importantes nomes da magistratura e da advocacia no país discutem o embate entre o interesse público e privado na esfera do direito administrativo. Uma honra para nós acolher alguns dos nomes mais ilustres da comunidade jurídica brasileira que aqui chegam para disseminar conhecimento e fomentar o debate sobre alguns dos temas mais importantes e atuais do direito administrativo.